Ô Glória, vamos lá, adora o Senhor juntamente comigo. Ô Glória. Pai Santo, Pai Tu és magnífico. Ô Glória, Senhor. Vamos lá. Um dia uma criança num congresso de irmãs Era surdo e mudo e não conseguia adorar Mas enquanto o grupo a Deus cantava A presença do Espírito a igreja visitava Alguém não suportava e começava a pular Outro não aguentava e começava a marchar Outro era mais doidinho e começava a correr E a criança surdo e mudo começou a observar E em livros a mamãe perguntou Minha mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado sua mãe lhe respondeu Filho meu, isso aqui é poder de Deus E o menino curioso começou a falar Eu não falo, não escuto, mas quero pular Eu não falo, não escuto, mas quero marchar Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar Quero adorar mesmo sendo surdo e mudo E quando em casa a mamãe chegou Um caderno no armário ela pegou E alguns instantes no papel ela anotou E depois em pedacinhos o papel rasgou Dentro de uma sacolinha colocou E na mão do seu filhinho entregou E olhando nos seus olhos começou a falar Amanhã na igreja quando alguém pular Tu encha a mão de papelzinho e joga pro ar Amanhã na igreja quando alguém marchar Tu encha a mão de papelzinho e joga pro ar É com o papel filho meu que tu vai adorar E no dia seguinte na igreja o menino chegou E nos primeiros bancos ele se assentou Estava observando pra ver quem ia pular Estava ansioso pra jogar papel pro ar Quando alguém pulava papel ele jogava Quando alguém marchava papel ele jogava Quando alguém corria papel ele jogava A lágrima no rosto dele até rolou Mesmo em momentos de dificuldades De luta, desespero, adore ao senhor De repente um obreiro se aproximou E a mãe percebeu que o obreiro com o moço brigou A mãe se levantou com o obreiro e foi conversar O porquê com o meu filho você foi brigar E o obreiro furioso começou a falar Será que para o teu filho tu não deu educação Aqui não é lugar de jogar papel no chão E a lágrima no rosto da mamãe rolou O obreiro se assustou E por curiosidade ele se agachou Pegou um papel no chão e começou a ler Quando ele leu a lágrima no rosto então rolou No papel estava escrito glória a Deus No papel estava escrito aleluia No papel estava escrito louvado seja o nome do senhor Eu sou surdo e mudo mas sou adorador Eu sou surdo e mudo mas sou adorador Eu sou surdo e mudo mas sou Abre a boca pra adorar Ergue as mãos pra adorar Deus está neste lugar Tu tem mão e não levanta Tem perna e não pula Tem tudo e não adora o nome do senhor Tem saúde e só reclama Tem casa e só reclama Tem tudo e não adora o nome do senhor Se tu precisa de papel eu vou procurar Se tu precisa de sacola eu vou te dar Mas se tem boca abre a boca aí pra adorar Mas se tem mãos levante as mãos aí pra adorar Essa história é verídica Aconteceu no nordeste do país Aprende com o surdo e mudo Aprende com o surdo e mudo